Como é que pode uma pessoa ter um comportamento indesejado dentro da minha equipe e eu não consigo mudar? Eu não sei mais o que fazer, tem duas ou três pessoas na minha equipe que parece que faz as coisas de propósito. Eu odeio esse tipo de comportamento. Fala líder, seja bem-vindo. Se você conhece alguma realidade similar a essa, já deixa seu like agora aqui nesse vídeo. Como é que pode uma pessoa ter um comportamento indesejado dentro da minha equipe e eu não consigo mudar? O que é isso, hein? Você já ouviu falar de pessoas que passam por essa situação? Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail e nesse exato momento está passando meu WhatsApp aqui. E você pode mandar para mim qual foi a experiência que você já teve como líder que dentro da sua equipe tem uma pessoa com comportamento indesejado e você não consegue mudar. Mesmo que você não seja líder dessa equipe, mas você viu na sua equipe uma pessoa que tem um comportamento indesejado e ela não muda, cara. É incrível. Ela tem consciência que aquilo que ela faz irrita, incomoda e ela não muda. Ninguém tem um comportamento indesejado e fica nele se não tiver um ganho constante com aquilo. Usualmente as pessoas são grossas, sem educação, bocuda. Elas gritam, elas batem na mesa, elas xingam. Ela manda todo mundo a puta que eu pariu. E ela não gosta disso. Ela tem um ganho secundário ali. As pessoas se alimentam desses ganhos secundários e por isso ela repete várias vezes esse comportamento indesejado. Imagina o seguinte cenário. Um líder que aprendeu a trabalhar num ambiente de insegurança. Então ele não fala bom dia, ele não cumprimenta. Quando ele vai falar com alguém ele já dá um esporro. Quando ele vai passar as metas ele passa gritando. Ele faz com que as pessoas criem aquele clima de insegurança. A pessoa tem medo de falar com ele. Mas ele não gosta disso. Mas ele só faz isso porque ele tem um ganho. Um respeito imediato. As pessoas não vêm encher o saco dele. As pessoas buscam fazer o máximo de coisa longe sem falar com ele. Nem que ele tenha que ver o que deu certo e o que deu errado depois. Mas aquele momento ele tem um ganho secundário. O que eu faço para mudar essa situação? Eu tenho que descobrir. Você como um líder 360 você tem que levar um diálogo, um feedback. Dar retorno. Mostrar para a pessoa especificamente o comportamento que ela tem que está causando esse problema. Quando você faz isso você projeta para o futuro. que ganha os mesmos ganhos mas de uma forma ampla. Imagina você mantendo a consistência, dando autonomia para as pessoas. Em vez de você criar esse clima de medo você dá autonomia para as pessoas. Você dá ferramentas para que elas possam trabalhar. E daqui 3 meses, 4 meses você tem um faturamento 30% maior. Você tem pessoas com maior liberdade de decisão. Você tem pessoas com autonomia de conduzir a empresa a resultados ainda maiores. Você projeta o ganho que ele tem de uma forma mais ampla. E uma outra coisa é você mostrar o que a mudança desse comportamento a curto prazo traz também de benefícios para ele. Que ele não precisa... ele pode ter o mesmo ganho tendo um outro comportamento. Que outro comportamento você vai sugerir para ele, para que ele possa continuar entrando em ação. Faz sentido isso líder? Você pode também usar um pouco da sua intuição, do seu tato. Se você é um líder 360 e você intuitivamente... Sabe quando você tem aquela sensação de que você pode fazer diferente? De que você pode cobrar essa pessoa? De que você pode dar feedback para ela? Vai lá e faça. Acredite na sua intuição de um líder. Você não chegou onde você chegou por acaso. São os seus comportamentos que te conduziram a ter aí. Faz sentido isso líder? Se faz sentido, lembra de deixar seu like aqui. Eu já falei no começo do vídeo. Tem o meu e-mail na descrição. Tem o meu WhatsApp lá no começo do vídeo. Você pode mandar as suas experiências. Você pode mandar qual foi o aprendizado com esse vídeo. E você também, se tiver com mais dúvidas e não quiser se expor aqui nos comentários do vídeo. Você pode mandar para mim. Isso, manda para mim. Eu quero te ajudar. Eu quero compartilhar com você. Essa é uma dica muito eficaz. Ela é simples, mas não é fácil de pôr em prática. Mas você pode entrar em ação agora. Obrigado por estar comigo aqui nesse vídeo de hoje. Lembra de deixar seu like mais uma vez. Se inscreve aqui no canal do YouTube. A gente teve um crescimento muito legal nesses últimos três dias. Seis pessoas se inscreveram. E você é coautor desse crescimento. Muito obrigado. A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.